I want to soothe your pain I want to ease your strain I'll seek you out, play you alive One more word and you won't survive Salve aí rapaziada do Millground, se liga Estamos aqui naquela quebrada, deserta Para relembrar hoje o primeiro vídeo do canal Que foi desligando a meiota no grau E hoje nós vamos desligar a Hornet Olha ela aí Bota ela para dormir no grau, desligar Ligar de novo Pode ir para Já deixa seu like aqui, que esse vídeo vai ser pesado Deixa logo aqui, não esquece não Deixa o like Se você se identifica com os paninhos que nós usamos É aqui na DebtStory Nós temos 5% de desconto lá, usando o cupom MilGrau Na sua compra você ganha mais 5% de desconto E 5% pagando no boleto Pegou a visão? E é isso aí ó Vamos lá, sograu que voa Mano Contar o bagulho aqui pra vocês Tirar de giro também o Hornetão Pode crer Vamos aí ó Desligar e ligar a nave Pega a visão Desligou Ligou No neutro Cortada, vocês não queriam ir a cortada? É isso aí ó Deixa o seu like família Esquece do like não Que ajuda o nosso canal bastante Rapaziada Vocês queriam ver o Hornetão Cortando o giro Segurou essa sequência? Colocou em neutro Desligou Ligou E cortou de giro Subir a 100km aí por hora De segundinha mano Só de segundinha 100km Pega aí a visão Olha aí Segundinha de 100km Tá diminuindo a velocidade Diminuindo a velocidade no corte Ô quebrão Se liga Olhando de lado Suicida É moleque Desceu do suicida Cortou a nave Pézinho no chão E é isso aí Chega a dar uma balançada Monstro Onde que o carro do pivete Foi quebrar mano No meio do nada Dá aquele grau em neutro Agora aí ó Na disciplina Botar pra dormir Neutrão aí ó Só uma mão aí ó Olhando de lado aqui Porque a nave tá puxando demais Chega o braço Chega o braço do eu já Agora Vou dar mais outra cortada De girei rapaziada Mas é o seguinte Já deixa o seu like Aqui ó Porque muita rapaziada E tava pedindo esse vídeo Entendeu? Então deixa o like já aí Pra nós dar o cortão monstro Firmeza Deixa só o parceiro ali subir Que ele tá vindo no grau Pronto Vamos lá agora Cortão de neutro No neutrão Segura Olha o corte De neutro Agora eu coloco a segundinha Tira a mão Dá um salve Segunda de novo E tá vindo um carro aí Viu o carro? Não tem segredo não mano Só encostar E é isso aí Pegou a visão? Um salve Vamos aí pra geral Família Agradecida a cada um Que acompanha Firmeza? Deixa o like Se inscreva aí no canal E ativa o sino mano Porque se não ativar o sino Não chega as notificações pra vocês Firmeza? Tamo junto Juntão É nóis que voa E é nóis que voa T It Boa E é nóis que voa